Me chamo Thaís, sou aluna da imersão, finalizo, finalizei essa semana o curso de imersão e saindo totalmente realizada com tudo que eu aprendi nesse curso, totalmente inspirada a iniciar minha carreira como consultora. Esse curso realmente foi um divisor de águas, onde eu consegui ver o beabá da consultoria e ainda tinha muitas dúvidas sobre como fazer, por onde começar e realmente eu consegui ter nesse curso esse esclarecimento. Então eu saio realmente com aquela sensação de aprendizado que eu realmente consegui aprender que ainda tem muito que aprender, mas eu sinto que o início, o pontapé inicial, eu consegui tirar do curso. Sou muito grata à Maiara e à equipe dela, toda a equipe, pelo suporte que deram em todos os momentos que eu tive dúvidas, que eu precisei de orientação. Foi uma equipe muito prestativa que estava ali tirando as dúvidas, que estava ali acompanhando. Então agradeço muito, espero poder participar de outros cursos e agradeço de coração por essa equipe maravilhosa que seguiu comigo nesse caminho, nessa trajetória de início e que me ensinou realmente como eu devo fazer, por onde eu começar e quais os caminhos que eu devo seguir, por onde eu começar a estudar, o que devo fazer, como fazer, sou realmente muito grata mesmo.